É, me bateu uma vontade de me encontrar e falar Que desta vez fui culpado do nosso amor se acabar A gente às vezes não pensa antes de agir errado Agora estou condenado, prisioneiro do amor Agora estou te ligando, preciso desabafar Vamos sair por aí, precisamos dialogar Olha, estou arrependido por não ter pensado Coração partido, peito machucado Por favor não me deixe na solidão Não me deixe na solidão Vamos dançar um bolero bem apaixonado Viver o presente, esquecer o passado Vamos dar chance aos nossos corações Perdoa se eu te fiz chorar Agora estou te ligando, preciso desabafar Vamos sair por aí, precisamos dialogar Olha, estou arrependido por não ter pensado Coração partido, peito machucado Por favor não me deixe na solidão Vamos dançar um bolero bem apaixonado Viver o presente, esquecer o passado Vamos dar chance aos nossos corações Perdoa se eu te fiz chorar 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 Chora 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 Quando a saudade invade no seu peito Você vai tentar achar o jeito De me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde, amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver que sentimento não é coisa de momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser tarde, não puja da felicidade, não queira magoar seu corpo Antes de agir errado, olha o coração magoado, é capaz de se entregar ao novo amor Por isso pense bem, amanhã pode ser tarde, não puja da felicidade, não queira magoar seu corpo Quando a saudade invade no seu peito Você vai tentar achar o jeito Você vai tentar achar o jeito de me encontrar para pedir perdão Mas vai ser tarde, amor Posso morrer até ficar na solidão Com outro alguém irei curar meu coração Você vai ver que já não vou estar tão sozinho Aí você vai ver que sentimento não é coisa de momento Principalmente quando ama é sofrimento Gostar de alguém que nem sequer te deu valor Por isso pense bem Antes de agir errado Hoje o coração magoado é capaz de se entregar ao novo amor Por isso pense bem Amanhã pode ser tarde, não puja da felicidade, não queira magoar seu coração Você sabe que eu te amo de verdade E se bem não fuja da realidade Amanhã pode ser tarde, muito tarde, amor Pra querer voltar atrás Amanhã pode ser tarde, muito tarde, amor Amanhã pode ser tarde, muito tarde 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 Amanhã pode ser 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 tarde Já tentei esquecê-la, tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito, tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Alex, isso aconteceu comigo Amigo, não se desespere amigo Não se entregue à solidão Eu sei que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Alex, preciso de um outro amigo Já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso de saudade e solidão Eu já tentei esquecê-la, tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito, tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Frank, isso aconteceu comigo Não se desespere amigo Não se entregue à solidão Eu sei que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Meu grande amigo me sentindo Aquele abraço, meu irmão Olha a gente chegando de novo Hoje acordei com saudade, sentindo a sua falta Já não sei mais o que eu faço com esse louco amor Por favor vem me ajudar, vem me tirar da solidão Vem me fazer o carinho e aliviar o meu coração Sem você eu não sou nada, não tenho razões pra viver E vem pra conversar comigo e a pensar em você Já é tarde a madrugada e eu aqui pensando em você Abre o alvo, vejo a sua foto, pergunto a mim mesmo como fui te perder Já é tarde a madrugada e eu sozinho com a solidão Vem encher de uma vez o vazio do meu coração Hoje acordei com saudade, sentindo a sua falta Já não sei mais o que eu faço com esse louco amor Por favor vem me ajudar, vem me tirar da solidão Vem me fazer o carinho e aliviar o meu coração Sem você eu não sou nada, não tenho razões pra viver E vem pra conversar comigo e a pensar em você Já é tarde a madrugada e eu aqui pensando em você Abre o alvo, vejo a sua foto, pergunto a mim mesmo como fui te perder Já é tarde a madrugada e eu sozinho com a solidão Vem encher de uma vez o vazio do meu coração Vem encher de uma vez o vazio do meu coração Vem encher de uma vez o vazio do meu coração Vem encher de uma vez o vazio do meu coração Vem encher de uma vez o vazio do meu coração Linda, seu olhar me domina Sua boca me fascina Tudo em você me atrai Ai, 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 linda Com jeito de menina Seu amor é minha sina Quero namorar você Eu quero seu amor, sentir o seu calor Encarra amanhecer Beijar a sua boca, te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz És tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo vai Me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas Linda, com jeito de menina Seu amor é minha sina Seu amor é minha sina Quero namorar você Eu quero seu amor, sentir o seu calor Encarra amanhecer Beijar a sua boca, te amar Como ninguém te amou Você me faz feliz És tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo Pois ninguém nesse mundo vai Me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas Eu quero seu amor Eu quero seu amor, sentir o seu calor Encarra amanhecer Beijar a sua boca, te amar Como ninguém te amou Ninguém te amou Você me faz feliz Você me faz feliz És tudo que eu quero É ficar com você Pois ninguém nesse mundo vai Me fazer te esquecer Porque o nosso amor Está escrito nas estrelas Música Música Eu te amei No passado sei que eu te amei Eu não nego até chorei Eu chorei por você Já passou Minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou Aí tá bem Que agora você me deixou em paz Siga a sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus Hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Eu te amei Eu te amei No passado sei que eu te amei Eu não nego até chorei Eu não nego até chorei Eu chorei por você Eu chorei por você Já passou Já passou Minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou Ainda bem Ainda bem Que agora você me deixou em paz Siga a sua vida Siga a sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei E só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei E ver se você não tem sentido E ver se você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor Sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que o dia Se você não tem sentido Ou se terminar assim Ou se terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Ainda te amo Viver sem você Viver sem você Não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor Sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que o dia Ou se terminar assim Ou se terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Te amo Ainda te amo Pra sempre vou te amar Te amar Te amar Pra sempre vou te amar Te amar Pra sempre vou te amar Não faz isso não Ai, ai meu coração Não vive sem você Ele dói demais Fere muito mais Faz tudo por você Ai, que desejo louco Quero te ver de novo Custe o que curtar Eu pago qualquer preço Sem você peço a ver Ao seu lado quero estar Eu conheço o seu segredo Minha menina, meu chameiro Ai, ai, ai amor bandido Faz o que quiser comigo Só não quero ter a solidão Não, não quero te perder Olha em mim só dá você Tô carente de paixão Faz essa canção Acaba comigo Quem está apaixonado, hein? Então protege Ei, pai Não faz isso não Ai, ai meu coração Não vive sem você Ele dói demais Fere muito mais Faz tudo por você Ai, que desejo louco Quero lhe ter de novo Custo o que custar Eu pago qualquer preço Sem você peço a ver Ao seu lado quero estar Eu conheço o seu segredo Minha menina, meu chameiro Ai, ai, ai amor bandido Faz o que quiser comigo Só não quero ter a solidão Não, não quero te perder Olha em mim só dá você Tô carente de paixão Ai, ai, ai amor bandido Faz o que quiser comigo Só não quero ter a solidão Não, não quero te perder Olha em mim só dá você Tô carente de paixão É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você Que querer ir embora Me faz pensar Que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem um alguém que eu mais amo Eu te juro não engano E se alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora e você não reclama Pra não dizer que me quer Que me quer Depois me abraça E me joga e me joga na cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha amor É o ciúme que faz tudo acontecer Me faz brigar com você Me faz brigar com você E querer ir embora E faz pensar que não dá mais pra mim Continuar assim Vou embora Mas aos poucos Mas aos poucos eu vou percebendo Que distante dela não dá pra viver Se tem um alguém que eu mais amo Eu te juro não engano E se alguém é você E se alguém é você A gente briga E ao mesmo tempo se ama Quero ir embora e você não reclama Pra não dizer que me quer Depois me abraça E me joga na cama Bem baixinho diz que me ama E que é a minha mulher Você não quer Hoje a saudade me pegou aqui Saio pelas ruas Tentando disfarçar esse vazio em mim Essa ausência sua Não dá mais pra esconder Isso me sufoca Não consigo te esquecer Desce um pouco e volta A solidão agora é quem anda comigo Se você some Eu já tentei me encontrar E não consigo Chama o seu nome A solidão agora é quem anda comigo Se você some Eu já tentei Me encontrar E não consigo Chama o seu nome Eu já tentei me encontrar Não dá mais pra esconder Isso me sufoca Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu já tentei me encontrar Eu já tentei me encontrar E não consigo E não consigo Chama o seu nome Chama o seu nome Chama o seu nome Ah, meu amor, diz por favor por onde andas Quero saber o que deu em você pra se esconder de mim Qual a razão da nossa separação porque não contas Você fugiu de mim me deixando triste assim na solidão Quanto tempo sem te ver, os meus olhos chamam por você Mas estou lhe esperando, o coração está chamando por você Ai, 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 ai O coração te chama, ai, 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 volte a nossa cama. Ah, meu amor, diz por favor por onde andas, quero saber o que deu em você, pra se esconder de mim. Qual a razão da nossa separação, por que não contas? Você fugiu de mim, me deixando triste assim, na solidão. Quanto tempo sem te ver, os meus olhos chamam por você. Mas estou lhe esperando, o coração está chamando por você. Ai, 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 ai Coração te chama Ai, 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 ai Volte a nossa cama 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 Eu não consigo esconder O amor que eu sinto por você Você é tudo o que eu sempre quis És minha flor, minha raiz Você me mata de desejo Me enlouquece de prazer Me enche de felicidade Sem você não sei viver Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo te esquecer És dona do meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo te esquecer És dona do meu coração Meu coração Você é minha estrela que guia Acende a minha escuridão Você é a canção Você é a canção mais linda Meu coração 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 Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo te esquecer És dona do meu coração Sem você não sei viver Você é minha paixão Eu não consigo te esquecer És dona do meu coração Meu coração Quando ela sai do banho Toda cheirosa, toda perfumada E o homem que te ama tanto Fica desejando e ela não quer nada Por causa de uma simples briga Ela esquece do seu grande amor Mas quando estava a mil maravilhas Era acariciar e chamar de amor Às vezes ela promove festas Descilando em suas lingeries O homem assiste toda cena Os seus movimentos Deita e vai dormir Ela fecha toda a casa E guarda a chave para eu não sair Aromatiza todo o ambiente Eu fico carente E não posso partir É um desespero amor É um desespero Viver junto da mulher que ama E só sentir seu cheiro É um desespero amor É um desespero Viver junto da mulher que ama E só sentir seu cheiro As vezes ela promoveu Ela promove festas Descilando em suas lingeries O homem assiste toda cena Os seus movimentos É um desespero É um desespero É um desespero amor É um desespero Viver junto da mulher que amo E só sentir seu cheiro É um desespero amor 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti